Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei Bota na pegada de raquete Sem me dar conta eu regresso, paro e penso E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo, eu sou sincero Eu te prometo não me olha depois que abrir essa porta Aí te digo, se for não volta E 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E seu olhar me diz, eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida, não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E seu olhar me diz, eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei E Zé Paulinho aqui Acerto, enchei o meu coração Fiquei sem atitudes Nem pude dizer não E eu me vejo apaixonado por você Qual o segredo que me prendeu a você Só sei que teu sorriso me ganhou de vez Com esses olhos lindos já não penso mais em ex No mel da tua boca eu me viciei Esse amor nós vamos dividir pra três Só sei que teu sorriso me ganhou de vez Com esses olhos lindos já não penso mais em ex No mel da tua boca eu me viciei Esse amor nós vamos dividir pra três Daqui nove meses E eu me vejo apaixonado por você E eu me vejo apaixonado por você E eu te impressionado por você Justo que eu me movano por você Só sei que teu sorriso me ganhou de vez Com esses olhos lindos já não penso mais em ex No mel da tua boca eu me viciei Esse amor nós vamos dividir pra três daqui nove e dez Acertando em chile, viu, da visão É, agora é só o vaqueiro do Marquiel Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com as outras só, mais uma que passou Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça A tua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu só quero uma noite de amor Como as outras só, mais uma que passou Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça Eu só quero uma noite de amor A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu Isso é Paulinho Raqueiro 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada Mas comente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Alô, doutor Abdiajun Alô, versão Cavalcante Tamo junto misturando Ritzaquejada Boa de Natal 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de tré já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de bebo Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada Na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Carrefinha toque O moral de passar de pé E hoje eu só queria uma chance pra poder voltar atrás Quando acordo lembro do teu rosto Do teu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem por que lembrar 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 Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Não tem por que lembrar Acho melhor seguir Não tem por que lembrar Não tem por que lembrar Não tem por que lembrar Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance a mais Porque não dei valor pra todo teu amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual, nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance a mais Para voltar atrás Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo Seria acordar não estar com você Chega da tremedeira um nó na barriga Quem ama demais não suporta uma briga Ciúmes demais faz a gente sofrer Mudando de assunto, você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você Se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê Pra que brigar, só por aí É uma espécie de uís Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Se eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto, você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você Que cheiro gostoso que vem de você Se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê Pra que brigar, só por aí É uma espécie de uís Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Se eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar, só por aí Pra que brigar, só por aí É uma espécie de uís Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Se eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Farmácia Santa Luzia Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escutar, se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, por igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu e a gente Eu não tinha do meu lado uma mulher assim Eu não tinha do meu e a boca sua Eu não tinha do meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Música